Ah, foi sensacional! Uma experiência de autoconhecimento formidável. É como se eu tivesse feito várias sessões de terapia num final de semana só. Eu fiquei na dúvida se eu iria ou não, porque um final de semana, em grupo, né? Será que vai trazer algum benefício? Mas foi maravilhoso. Eu consegui encarar alguns dos meus fantasmas e sair de lá mais leve, mais confiante, com uma energia diferente, né? Pra cima. O Renato, ele trouxe algumas atividades que me fizeram refletir, né? O que que eu quero eliminar da minha vida? O que eu quero mudar? E o fato de ter sido também em grupo não trouxe nenhum constrangimento. Pelo contrário, eu conheci pessoas muito especiais. A organização foi excelente e o lugar era lindo, né? Então, eu recomendo.